A hora que a gente atinge uma hora. Eu não vi o tempo passar, provavelmente vocês também não, porque estava todo mundo aqui ainda. Gustavão, bem-vindo. E aí, meu irmão, tudo bem? Fernando, vale a pena investir na LGTB? Vale a pena investir. O melhor mercado é aquele que ainda não se aqueceu, que ainda está em perspectiva, porque daí você vai chegar antes dos outros. Abrir o seu negócio, abrir o seu escritório, explorar uma área, explorar uma demanda na hora que já está todo mundo ali, não é muito vantajoso, não. Não é tão vantajoso assim. Gente, Gabs, tudo bem? Gabs, bem-vinda. Gente, se vocês não seguem a Gabs, é assim, referência. Gabs, tem que seguir. Gabs, como é que estão as coisas? Me atualize aí da sua vida, senão a gente não se fala. Eu vi que você mandou uma pergunta aqui, Gabs. Manda para a gente aqui, de novo, por favor, que eu perdi. Não consegui ver. Gustavão, tem bastante gente da área médica me seguindo aqui, fazendo perguntas, interessado em empreender. Acho que está na hora de você começar o médico líder aí, para ajudar esse pessoal. Professor, qual conselho que você dá para quem não tem muita experiência, prática e quer abrir o escritório? Melhor trabalhar como associado? É um viés, tá? Agora, se você perguntou, se você falou, quer abrir o escritório, é porque é um desejo seu. Então, esse deve ser a sua meta. Ser associado, ser empregado, enfim, seja o que for, é temporário na sua vida. Vai ser um período de adaptação e aprendizado para que você comece a se preparar. Agora, vai chegar um ponto em que você vai estar produzindo mais pelos outros do que por si, para si, no escritório, enquanto associado, enquanto empregado. Você vai perceber que poderia estar ganhando melhor, tendo mais prestígio, mas ainda não vai ter aquela total segurança de dar aquele passo, de abrir o seu próprio escritório. Então, eu recomendo que você guarde a sua grana, tá? Guarde a sua grana para poder dar esse passo com um pouquinho mais de segurança. Mas você nunca vai se sentir 100% seguro para tomar essa decisão de sair e abrir o seu próprio negócio, tá? Agora, se você tiver uma grana guardada, um melhor planejamento, um pouquinho mais de experiência, vai ser mais fácil essa transição, tá? Mas não fique esperando chegar aquele momento de, hoje eu acordei preparado. Não vai acontecer, beleza? Se você quiser começar por conta própria, ter um parceiro ou um sócio mais experiente também é bem bacana. Só tome cuidado com as pessoas que pensam para trás. Aquelas que modelam a advocacia de hoje, baseadas naquilo que era interessante lá atrás, tá? Porque hoje as regras do jogo mudaram bastante. Gustavão, conta comigo. E eu estou falando sério, tá? Sempre falo sério, tá? Tem todo o meu apoio. Vamos lá. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui que eu pulei. Uma dica para quem está entrando na advocacia agora. Olha, eu poderia dar uma dica direta, para fazer uma frase de efeito e fazer todo um terror aqui, mas eu não quero fazer isso, tá? Lá no youtube.com.br Procura o meu canal lá. Você vai achar uma playlist chamada Smart Start, tá? Depois eu posto aqui toda... Quase todo dia eu posto ela aqui nos stories. Mas, enfim, procura lá. Tem umas 10 horas de aulas, vídeos, só especificamente para quem quer mudar o formato da advocacia ou começar de uma maneira mais dinâmica. Ali vale por um curso completo de empreendedorismo jurídico. Se você não tem grana para investir num curso agora ou quer conhecer a minha metodologia, quer saber como que eu faço, quer já ter várias vantagens no início da sua carreira, ali tem um conteúdo focado para você. Eu tenho certeza que você vai adorar, tá? Gabs, está aí a recomendação. E você, Gabs, também tem acesso direto a mim, né? Nada que um café aí não resolva para a gente te orientar, te tirar alguma dúvida eventualmente se você precisar. Dá dicas de como gerar conteúdo jurídico, é isso? Dica de como gerar conteúdo jurídico. Em primeiro lugar, se desprenda da noção de que você precisa impressionar os seus colegas. Se você quer gerar valor para o seu público-alvo na advocacia, você tem que se desprender do juridiquês exacerbado, tá? Então, assim, não produza conteúdos que pareçam artigos, que pareçam TCCs. Você não vai publicar aquilo numa revista científica. Você vai publicar aquilo para um público que não entende, tá? Aquela terminologia. Então, tome muito cuidado. Segundo, delimite bem as personas, ou seja, os padrões da sociedade que você deseja atingir, os padrões de pessoas que você deseja atingir, para que você fale a língua delas, para que você resolva problemas que elas realmente têm, tá? Se você traz uma linguagem que se adapta à jornada de compra, tá? Depois eu posso abordar mais isso no meu conteúdo que eu indiquei lá do YouTube tem, tá? Você vai conseguir atingir a dor da pessoa. Quer um exemplo? Eu já recebi e eu já contei isso em live. Uma mensagem de um amigo que é psicólogo e outro que é dentista. Eles dizendo, Fernando, o que é compliance? Eu procuro no Google e parece um monte de TCC lá que não me faz entender nada, né? Em um parágrafo eu expliquei o que é compliance. Eles, poxa, obrigado, porque os advogados se acham que vão conseguir alguma coisa escrevendo dessa maneira, não vão, né? Então, olha só. Como as pessoas acham que o mercado está saturado, mas onde as pessoas geralmente, os potenciais clientes buscam advogado e quer na internet, em regra, ali tem um maio azul inteiro pra você nadar, tá certo? Então, falar a língua em primeiro lugar. Segundo, dominar estratégias de segmentação de tráfego. Se o Lucas Peixoto estiver assistindo aí, pede bênção pra ele, pede dica pra ele, consultoria com ele, tráfego é com esse cara, tá? Terceiro, entender que os canais pelos quais o cliente te busca são vários. Então, replicar esse conteúdo no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, né? Não fale sobre temas que dissipam a sua autoridade. O que eu quero dizer é o seguinte, se você é especialista numa área, quer ser visto de tal maneira, quer ser valorizado, quer ser visto como uma autoridade, você tem que falar sobre aquela temática. Você não pode sair dessa linha, senão você vai confundir os seus clientes, tá certo? Ah, Fernando, mas é aqueles escritórios que tem especialistas em várias áreas. Cada um vai falar sobre uma, tá? A autoridade não tá na banca. A autoridade tá nos profissionais que compõem o escritório. Assim como num hospital, você não acha ruim ser atendido por um ortopedista numa clínica, por exemplo, se essa clínica tem outros especialistas em outras áreas, porque a autoridade tá na pessoa e não na organização, certo? Vamos lá. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Perguntaram se o direito imobiliário é uma boa. É uma boa, recomendo que você se adeque à nova realidade do direito imobiliário, tá? Primeiro, escutem, quem quer atuar em direito imobiliário, se fosse pra eu dar uma consultoria, tá? Conselhão de graça aqui, três coisas com as quais você deve se preocupar, que deve estar no seu norte sempre, que você deve masterizar. Primeiro lugar, direito imobiliário que funciona não é contencioso. O direito imobiliário que funciona é aquele de negociação, de visão. Então você tem que entender de mercado imobiliário, de visão de oportunidades, porque daí você vira um conselheiro, um consultor pro seu cliente. Por quê? Se o seu cliente decide investir em imóvel, decide vender e comprar, ele pode, se você o fizer, ele pode enxergar várias novas oportunidades que ele não veria e te contratar em repetição. Por exemplo, ó, o João comprou uma casa com a minha assessoria, fiz toda a assessoria contratual pra ele, tudo bem. Viu uma oportunidade de outra casa à venda num bom preço, eu já vou indicar pro João, eu vou ser ativo na minha atuação, certo? Vou indicar pra ele falar, cara, eu posso avaliar pra você, se você gostar a gente faz a assessoria e você compra essa casa. Vou, inclusive, te conectar com a imobiliária que eu conheço, que pode vender essa casa por uma margem de preço muito interessante, fazer parcerias com imobiliárias, com corretores e tudo mais. Primeira linha, tá? Que você tem que entender. Segundo, registro imobiliário, tá? Registro de imóveis tem pela frente aí uma mudança muito grande vindo, que é a blockchain. É uma tecnologia de registro descentralizado de dados que já tem sido aplicada em várias nuances do direito. Por exemplo, a CIA tem um instituto que fiscaliza o trabalho escravo nas facções. Facções são aquelas redes de montagem das roupas, né? Bom, então, eles fiscalizam o trabalho escravo ou o potencial trabalho escravo através da blockchain, pra evitar que isso aconteça. Dentre outras aplicações várias, Dubai e a Guatemala já substituíram, então não é exclusividade de primeiro mundo, a Guatemala já fez isso, já substituíram o registro de imóveis por blockchain. Então, o seu cliente vai chegar pra você uma hora e vai falar assim, ó, eu preciso fazer essa transação imobiliária. Como que nós vamos fazer? Se você não dominar blockchain e essa for a regra, no momento que ela for a regra, você vai estar atrás do mercado. Se você dominar, a maioria dos advogados vão estar atrasados, você pode ter certeza, e você vai ter essa vantagem, você vai ser visto como exclusividade no mercado. Terceiro, contratos raramente serão digitados, tá? Os contratos serão programados. Essa é uma tendência muito forte, o nome disso é Smart Contract. Já existem faculdades de Direito no Brasil ensinando programação, ou seja, código mesmo, pros advogados aprenderem a produzir um contrato, ou seja, fazerem um software que é utilizado como contrato. Essa é a regra. A gente vai ver isso acontecer e não vai demorar muito, tá bom? Então, essa é a tendência. Se você quer entrar no mercado, você já tem que entender qual é o próximo passo. O xadrez sempre está focado na próxima jogada, certo? Então, você não vai se estabelecer agora pensando na regra de agora somente, beleza? Como você sugere o estudo do mercado imobiliário? Algum curso, livro? A base teórica jurídica, eu já presumo que você busque, né? Agora, se você quiser, existe uma consultoria focada para você explorar melhor o seu mercado, que é um método que funciona, que é a minha consultoria. Se você quiser saber mais, estou à disposição por direct. Professor, eu sou de uma cidade do interior e os empregadores têm um certo receio, achando que advogado na área é só para prejudicá-los. Como reverter o jogo? Lucas, se você não se aproximar dessas pessoas como advogado, mas como Lucas, elas vão te passar a ver com outra ótica, né? E especialmente te dar mais confiança para ouvir as suas palavras. Se você chega e indica um caminho e ele já te modela, ó, é advogado, é advogado é tudo igual, médico é tudo igual, juiz é tudo igual, as pessoas vão te modelar pela média dos advogados que elas conhecem. E, geralmente, infelizmente não é muito boa, né? Então elas estão te encaixando nesse contexto. Você tem que quebrar essa regra. E para que isso aconteça, você tem que desarmar essas pessoas, esses argumentos. Você só vai fazer isso construindo um relacionamento social direto, amizades, e depois falar de negócios, falar de advocacia, tá bom? Como eu mencionei no início da live, na primeira parte, que já está disponível aqui no Instagram, quem chegou agora, recomendo que assista, tá? Agora, na área de direito do trabalho, como em qualquer área, o contencioso faliu, gente. Não existe mais contencioso viável em escala para todo mundo no Brasil. O judiciário é ineficiente, ainda tem muito a otimizar. Os juízes, embora em sua maioria excelentes e bem intencionados, eles não conseguem emprestar o serviço que gostariam à sociedade. Por isso, o seu cliente tem prejuízo de tempo, dinheiro e cabelo, tá? Porque cai cabelo, fica cabelo branco, né? Estresse, não dorme por conta de problemas judicializados. Foque em vender prevenção e não vender remédio, tá? Prevenção na área trabalhista é o compliance trabalhista. Se vocês quiserem referências de cursos, eu confio, eu recomendo, de olhos fechados, que eu conheço, tá? O curso da Rafaela Sionec, da Jéssica e da Tássia, tá? Da One Step, que é uma escola executiva. Elas são espetaculares, são especializadas nisso, só fazem isso. Eu presto consultoria para a atuação delas e conheço a fundo a seriedade. O curso delas é fantástico e eu recomendo que vocês busquem, tá bom? Rafaela Sionec. Quem não entendeu, quem não conseguiu anotar, quem quer depois informação, manda por direct que eu indico, beleza? Não tem problema. Prevenção para a empresa, qual seria o curso bom? Se for na área trabalhista, recomendo, de olhos fechados, o curso das meninas, tá bom? Elas são autoridade, elas são, não tenho conhecimento de quem se adapte melhor às necessidades do novo mercado como o conteúdo delas, tá bom? Mais alguma coisa? Como captar empresas pequenas no Rio de Janeiro? Já envio e-mail e nada. Porque e-mail não funciona, as pessoas não compram e-mail, elas não compram serviço, elas não compram produtos, elas compram as pessoas. Então, se você construiu um relacionamento, estiver onde essas pessoas estão, tentar entender o dia a dia delas, é depois que você vai apresentar propostas de trabalho, não é antes, certo? Pensa assim, você está andando na rua, chega uma pessoa e fala assim, com a canetinha na mão, uma pranchetinha, oi, você tem um minuto? O que as pessoas falam? Não, não tenho. A pessoa pode chegar, ela pode estar com um quilo de ouro para te entregar naquela hora, mas você não vai dar ouvidos para ela. A mesma coisa, seu e-mail vai para o spam, não funciona, tá? Agro é um nicho promissor? Todo nicho é promissor, todo nicho tem espaço para inovar, porque é a criatividade que rege a oportunidade, tá? Agora, agro é viável? Muito viável, hoje é uma crescente, a base econômica do Brasil vem do agronegócio, e você, se você quer atuar nessa área, tem que entender de blockchain, tem que entender de smart contracts, tem que estar atualizado quando são startups, porque hoje startups, agrotechs, como eles falam, startups do agronegócio, são os negócios onde o dinheiro está concentrado, tá? Então, tem que entender, tem que entender de bolsa de Chicago, quanto está a soja, quanto está o milho, tem que entender, se você faz parte desse mundo, se você não faz, passe a lidar com essas pessoas, tentar entender, estudar o assunto, certo? E sim, existem teses escaláveis no direito do agronegócio, especialmente tributário, voltado ao agronegócio. Previdenciário e imobiliário, qual curso bom? Previdenciário, eu recomendo o curso das meninas da Previa Advance, tá? Peçam por direct, gente, quem é indicação de curso, pede por direct, que se não, eu vou ficar tentando buscar na memória alguns também, que eu gosto, que eu recomendo, mas que eu não vou lembrar, tá? Mas, Previdenciário e a Previa Advance. Escritório ao lado de órgãos, os INSS puxam clientes? Puxam, posicionamento da marca, posicionamento físico, né, do estabelecimento do escritório, claro, atraem clientes, sim, tá? Especialmente se for daquela área. Não recomendo ter paqueiro, como eles falam, captador na rua, isso é lamentável, especialmente porque a busca pelo advogado, ela demanda o contato direto das pessoas com o advogado, e não com terceiros, tá? Não gosto dessa ideia de que a contratação acontece fora do ambiente, onde o advogado tá sob o controle da segurança jurídica ali. Fala sobre o direito digital, qual o foco? Direito digital, tudo que tá no ambiente digital é passível de aplicação das normas de direito digital, né? Desde o direito do consumidor, todas as áreas são relacionadas a direito digital, né? Então, eu recomendo que você foque em um nicho, por exemplo, empresas de software, tá? Então, quais são as nuances de direito que atingem essa empresa? Direito do consumidor, direito tributário, direito contratual. Tá, e o direito digital vai atingir, vai entrar em qual? Direito do consumidor, direito contratual. Por quê? O termo de uso que você tem que fazer nos e-commerce envolve regras de direito digital. LGPD tem que ser um foco também. O direito tributário que pode dizer, gente, basicamente, eu vou repetir as mesmas respostas, tá? Tem que entender de tese. Por exemplo, qual tese é escalável ou qual tese? Eu posso me ultra-especializar que não é escalável, não é massificável, mas se eu for ultra-especializado, por exemplo, eu sou só especialista em ICMS. Bom, legal. Então, tudo que for atinente a ICMS, até quem é da área tributária vai me recomendar porque não atua especificamente nisso. Aí, o seu valor sobe, por isso, o preço que você pode cobrar também sobe, tá certo? Nos cartões, preciso especificar a área? É recomendável que sim, mas cartões não são a melhor maneira de você prospectar clientes, tá certo? Eu já falei sobre isso em vários vídeos, várias lives. Eu recomendo que vocês assistam a playlist Smart Start que está lá no youtube.com.br Eu tenho certeza que lá vocês vão encontrar várias dessas respostas, essas perguntas que vocês estão trazendo de uma maneira mais densa, mais específica. Professor, quais são os nichos do direito civil promissores na sua visão? Tudo aquilo que se relaciona com ferramentas digitais. Smart contracts são o futuro ou o presente do direito contratual, tudo que visa prevenção, ou que for contenção, mas envolva análise econômica do direito através de jurimetria. Por exemplo, eu atuo em direito consumidor contra companhias aéreas, então eu vou contratar um software que vai fazer um estudo que vai me dar uma visão muito mais clara de qual é a melhor tese naquela hipótese, como julga aquele juiz com o qual eu estou lidando na contenção, na contestação, por exemplo, na defesa, ou como que eu devo fazer a minha política de acordos, com base em qual estatística, certo? A estatística aplicada ao direito é uma realidade, se chama jurimetria, já é ferramenta para vários escritórios, tem vários escritórios que já peticionam com estatística, com gráficos, e isso é o presente, tá certo? Seja qual for a sua linha de atuação, preventiva, contenciosa, ou ambas, eu recomendo que vocês se atentem ao design thinking, design thinking é você implementar estímulos visuais mais interessantes, mais intuitivos, para ensinar ou para explicar alguma coisa, por exemplo, uma petição com gráficos coloridos, tudo o que incentiva uma distinção, um discernimento mais claro. Como fazer um blog jurídico? Me indica algum? Como fazer um blog jurídico? Dentro do site do seu escritório, porque blog é canal de tráfego e esse tráfego pode ser convertido se você dominar a produção de conteúdo, tá? É canal de tráfego e vai atrair posicionamento interessante para o seu escritório, tá? Para o site do escritório. As pessoas vão ver o conteúdo lá, falam, nossa, bacana, isso faz sentido, realmente eu tenho essa necessidade. E do lado vai estar o seu contato, vai estar ali todo o seu posicionamento do escritório, sua área de atuação, a pessoa já vai intuitivamente seguir para aquilo e vai entrar em contato contigo. Qual software você usa no escritório? Gente, indicações de software, cursos, conta para mim lá no direct qual é a sua necessidade e eu indico, tudo bem? Caroline Gurgel, oficial. Só para vocês terem uma ideia, eu utilizo três softwares no escritório, um de gestão, um de automação e um de análise. Fernando, fala um pouco sobre software para gerir o escritório. É isso que eu estou dizendo. Na maioria das vezes, você já tem por suficiente um software padrão de mercado, que o mercado já tem em grande abrangência, em grande escala. Raramente você vai ter a necessidade real de mandar fazer um software para o seu escritório, porque hoje as opções que existem são fantásticas. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou responder mais uma pergunta e vou encerrar essa live. Eu consegui salvar a primeira parte, essa parte aqui provavelmente fique salva também e eu vou enviar tudo lá para o youtube.com para que vocês possam assistir com mais calma depois, tá bom? Para automação, qual seria? Fernanda, eu insisto, me diga a sua necessidade porque a automação pode servir tanto para análise de documentos, para peticionamento, para protocolo de petições, para política de acordos, para atendimento ao cliente, enfim, tá? Então, eu recomendo que você me envie um direct, me diga a sua necessidade, senão eu posso recomendar soluções que não servem para você. Essa ferramenta que o Instagram possui de achar o seu público, o que você acha? Quer gastar dinheiro à toa? Clica em impulsionar publicação, aquele botão azul. Aquilo ali não dá o resultado que você teria se buscasse assessor de um profissional ou se pelo menos estudasse a fundo para utilizar a ferramenta adequada para impulsionar conteúdo em redes sociais, que é o Facebook Business, tá? Facebook Business é a plataforma do Facebook na qual você impulsiona conteúdos tanto do Facebook quanto do Instagram, tá? Impulsionar a publicação, aquele botãozinho azul, o custo por clique convertido e o custo por lead é altíssimo. Não vale a pena é queimar dinheiro, tá bom? Se vocês quiserem uma recomendação de empresas que prestam assessoria nesse sentido de tráfego para empresas digitais, especialmente escritórios de advocacia, me peçam, tá? Eu tenho bons profissionais que me assessoram, que têm preços competitivos e podem auxiliá-los. Como competir com um escritório previdenciário grande em cidade pequena? Não competindo naquela cidade somente, expandindo a sua atuação para outras cidades através de uma rede de parceiros. O escritório de advocacia previdenciária brasileiro que tem mais clientes, ele tem mais ou menos 30 pessoas na equipe. Não é um escritório que você pensa, poxa, seria o maior escritório do Brasil. Mas por quê? Porque eles atendem no Brasil inteiro através de uma rede de parceiros. Somente em 2018 tiveram 150 mil novos processos. Tá bom pra vocês? 150 mil processos. Se ganhar mil reais em cada um, tá bom ou não? Pois bem, hoje a escala é mais importante do que a concorrência direta e regional. O que você acha da área de família e sucessões? É uma área que hoje tem que também entender de prevenção, entender de planejamento, direito das constelações familiares é uma vertente que tem crescido, né? E permite aplicação de vários diferenciais, tá? Eu tenho na minha consultoria várias, especialmente mulheres que atuam na área de direito de família e que conseguimos ali implementar diferenciais através dos quais elas praticam preços de honorários muito acima da concorrência e entregam muito mais pro cliente também por conta dos diferenciais que a gente estabeleceu. Tá bom? Eu sei. Ramalho, gente, ó, o Ramalho que tá aqui, ó, comentando aqui embaixo, ele tem no escritório dele um atendimento através de libras, de linguagem em libras, ou seja, acessibilidade muito mais eficiente no escritório dele. Isso é diferencial, isso é um exemplo de diferencial, certo? Recomendo que vocês conheçam o trabalho dele que é muito bacana. Gente, não existe limite que a sua cabeça não possa superar. Se você achar que não dá pra fazer, não vai fazer mesmo. Se você achar que dá e focar os seus esforços, focar a sua atenção, tentar se preparar, conhecer, se estimular de diversas maneiras pra criativamente entender quais são os caminhos, ali você vai encontrar as saídas que você precisa. Tudo é possível de você implementar novas saídas. Quer um exemplo? Eu vi esses dias num post no Instagram uma loja que tem, sabe aquelas sacolhas, aquelas cestinhas que você segura as coisas assim no mercado, nas lojinhas? Então, essa loja colocou cestinhas de duas cores, a cestinha verde e a cestinha vermelha. A cestinha vermelha é aquela que você indica que precisa de auxílio pra carregar e aí eles disponibilizam uma pessoa pra te ajudar. Olha só que bacana. Ou precisa de informações, precisa de ajuda pra encontrar os produtos. Então, isso é solução criativa, não custa nada e olha só que fantástico. Na advocacia existem inúmeros exemplos de experiência do cliente que você pode implementar pra não ser comparado mais a sua concorrência. A partir do momento que você não é comparado, o seu potencial cliente não vai falar assim, ah, o fulano cobra R$1.500, você tá me cobrando R$10.000, eu vou nele. Não, porque o benefício que a pessoa sabe que vai colher lá é diferente do que vai colher contigo. Tá bom? Você acha importante, você acha que ainda é necessário ter portfólio? vital, necessário, imprescindível, tá? Portfólio centralizado, portfólio horizontalizado. Horizontalizado é aquele que você vai distribuir pros parceiros, né, as demandas pros parceiros e ganhar junto com eles. Você pode ter um portfólio complementar e um suplementar. Complementar são aqueles dentro da sua área de atuação, mas em teses, em demandas nas quais você não atua. Por exemplo, você atua na área de família, mas não faz divórcio contencioso, só faz consensual. Então, o contencioso é dentro da sua área, mas você não atua, então você indica pra um parceiro e ganhar junto com ele. Demandas suplementares são outras necessidades de outras áreas que aqueles seus clientes podem possuir e você pode indicar pra advogados dessas outras especialidades e ganhar junto com ele também. Beleza? Tranquilo? Gente, gostaram da live de hoje? Especialmente ativem as notificações de publicação no meu perfil. É só ir lá no cantinho direito da tela lá no meu perfil, na página principal do perfil. Tem três pontinhos no canto direito superior da tela. Vocês desçam ali aquelas opções, tem lá, ativar as notificações. Assim vocês vão ficar sabendo todo post que eu fizer, né? Se o meu perfil é útil pra vocês, eu fico muito feliz com isso. É pra isso que a gente tá aqui, tá certo? Pra isso que a gente começou tudo isso. E também, fiquem à vontade pra fazer perguntas lá no direct, aproveitem o canal quando eu posto nos stories, eu procuro responder ao máximo, eu não consigo dar conta de todas, mas eu vou tentar priorizar. Se você tem interesse em me levar pra palestrar na sua cidade, na sua faculdade, na sua subsessão do OAB, fala comigo por direct. É mais viável do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que é difícil, que eu sou inatingível, coisa do tipo. não é assim, tá? Eu tento ser o mais aberto possível, eu tento colaborar da melhor maneira, porque o meu objetivo é levar essa informação pro maior número de gente. Vocês podem me auxiliar e podem também se beneficiar disso, tá certo? Além disso, gente, se inscreva no youtube.com.br, a TV Leader. Toda segunda-feira, a partir de hoje, hoje é a primeira dessa sequência que não vai ter fim, se Deus assim quiser. Então, segunda-feira que vem, a gente se vê aqui às 19 horas. Às vezes as lives sairão com o convidado, às vezes serão temáticas, ou seja, eu vou trazer um tema pra discussão bem específico, vou trazer dicas, vou comentar alguma coisa, vou responder as perguntas de vocês, como foi hoje. eu quero que vocês saibam que isso aqui é a casa de vocês, tá? Não tem porquê eu fazer isso aqui por mim mesmo, é sempre por vocês, tá bom? Se vocês quiserem saber sobre consultoria, indicação de software, minha mentoria, tudo, fique à vontade, o direct é uma porta aberta e sou eu que respondo, tá? Por isso que às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, beleza, gente? Beijão pra todos vocês, uma ótima semana, vai pra cima, mete a cara, renuncia aquilo que não vai te levar pra onde você quer e segunda que vem a gente se vê, tá bom? Não vou quebrar essa caneta não, vou até tirar da minha mão. Tchau, gente, Deus os abençoe e até a próxima. Obrigado!